Posso colocar aparelhos dentais, aparelho ortodôntico estando com cárie? Antes da gente conversar um pouquinho sobre isso, eu te peço pra fortalecer, deixando o like e o joinha aqui no vídeo, também se inscrevendo no canal, gente. Essas atitudes me ajudam e muito a crescer o canal. Gente, afinal de contas, eu posso colocar um aparelho dentário estando com cáries, tendo cáries? E aí eu já te alerto pra uma prática muito triste na nossa profissão, que é o quê? Muitas clínicas pra ganhar dinheiro, entenda que eu não tô sendo antiético, porque eu não tô sentando o nome de ninguém. Mas se você, dentista, ou se você, clínica, tá vendo esse vídeo, seja mais ético na tua profissão. Eu te dou esse alerta, porque o que é que acontece? Pra ganhar mais dinheiro e pra não perder o paciente, venha e coloque o aparelho no mesmo dia. E o que é que o paciente quer, coitado, não sabe de nada? Quer sair de aparelho, não é verdade? E aí coloca o aparelho no paciente, estando com cárie, estando com dentes quebrados, e deixam pra tratar isso aí em um segundo momento. E a condição bucal do paciente acaba por piorar muito, gente. Então, existe, por exemplo, fazendo uma analogia, quando você vai receber os convidados na tua casa, você arruma a tua casa, não é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então, você lava a louça que tá suja, você arruma o sofá, arruma a cama, põe uma musiquinha ambiente, não é verdade? Você tá arrumando a sua casa pra receber os convidados. Então, entenda os convidados como um aparelho. O aparelho vai chegar na tua boca. Então, o aparelho é um convidado. Opa, vou convidar esse aparelho pra tratar minha boca, ajeitar meus dentes. Então, o que é que acontece? A casa tem que tá limpa. Qual é a casa? A boca, gente. Recebeu o convidado, o aparelho ortodôntico, e a casa é a tua boca. Então, você tem que passar por uma adequação. Sim, uma adequação. Adequar o teu meio bucal para receber o aparelho ortodôntico. E o nome é adequação, sim. Como o nome já diz, adequar a cavidade oral. Então, você não pode colocar o aparelho bucal estando com cáries, porque senão você vai piorar, e muito dessas cáries, gente. Porque o aparelho ortodôntico, ele retém mais placa bacteriana, ele retém alimento, ele tem a dificuldade de higienizar. Nem todo mundo é fiel à higienização do aparelho ortodôntico. Faz como deveria ser feito, não é verdade, gente? Então, não coloque o aparelho ortodôntico estando com cáries. Se o teu dentista tá te alertando que você tá com cáries, remova as cáries antes, conserte dentes quebrados, dentes fraturados, dentes trincados, remova da boca aí, das tuas arcadas, maxila e mandíbula. Dentes que estão só a raiz, o restinho ali, os caquinhos. Remova esses dentes, faça as extrações que tem que fazer, as cáries que tem que fazer, as restaurações que tem que fazer, as obturações que tem que fazer, chame como você quiser. Mas, deixa a sua boca propícia para receber o aparelho. E antes de colocar o aparelho, uma boa limpeza profissional. Então, você vai estar arrumando a tua casa ali para receber o aparelho ortodôntico, gente. Então, resposta desse vídeo, não coloque aparelho estando com cáries. Você não deve, não pode colocar aparelho estando com cáries. E se você for a uma clínica e estão querendo colocar o aparelho no mesmo dia, sem fazer pelo menos uma limpeza, imagina que você não tem cária nenhuma. Mas, nenhuma limpeza querem fazer. Corre dessa clínica, porque para você colocar o aparelho, para fechar esse vídeo, para não ficar muito longo, para você colocar o aparelho, você tem que fazer exames de imagem, exame cefalométrico, que é o exame de imagem. Você tem que ter um estudo ali da tua arcada, não é chegar e colocar o aparelho. O aparelho é colocado com base nesses exames feitos. Então, você não pode colocar aparelho estando com cáries ou dentes fraturados, restos de raiz, e sem fazer uma boa limpeza. Adéqua o teu meio bucal e aí sim você coloca o aparelho ortodôntico. Você não é um ortodontista ou especialista em ortodontia, em aparelhos dentários. Não esquece de fortalecer, like e joinha no vídeo, se inscrevendo no canal, que é muito importante. E me conta aí nos comentários. Você está precisando colocar aparelhos ortodônticos? Ou já usa aparelho ortodôntico? Ou já usou? Eu quero saber. Já usou? Usa? Vai usar? Está precisando colocar? Por quê? Vamos conversar, me conta aí nos comentários. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!